Começa agora, Cultura e Design! Começa! Começa agora, Cultura e Design! Essa casa, ao longo de todos os anos, eu moro aqui há 20 anos, 19, 20 anos, e essa casa foi crescendo com a família, ela é uma casa que ela era pequena, eu trouxe o meu primeiro um gazebo que eu fiz uma estrutura metálica para a minha primeira casa à cor, então eu tenho uma paixão muito grande por tudo isso aqui, a árvore que a gente está aqui agora, onde meu balanço está preso, ela já existia, estava pequenininha, e hoje ela segura esse balanço, aguenta meu peso, e nós como família, primeiro um casal sem filhos e depois duas meninas que nasceram e cresceram, esse jardim foi muito importante para a gente, é aqui no fundo era meu escritório, hoje é uma sala de yoga, de ginástica, era meu escritório, cheguei a ter 14 pessoas trabalhando aqui em casa, então essa casa cresceu com a gente, a gente tem um carinho muito grande por esse nosso lar aqui, conforme o meu gosto foi apurando, eu sempre colecionei sapo, desde a minha outra casinha, uma casinha vermelha que eu morei, e eu ganhei de casamento uma fonte que eu trouxe para cá, do padrasto da minha mãe, que era como o meu avô, ele me deu essa fonte, coloquei esse sapinho na fonte, então, aí comprei outro sapo, aí viajei mais uma vez, olha, um sapo, aí, puxa, a Marina gosta de sapo, virou um presente fácil para Marina, entendeu? Vou ganhar, vou trazer um sapo, quero agradar muito a Marina, um sapão. Então, as brincadeiras começaram, então os amigos começaram a me dar sapos, meu irmão viaja para todos os lugares e me traz sempre um sapinho, bonitos ou feios, eles estão ali na minha estante. E eu, como trabalho com estética e eu acho que o mundo das artes faz muito parte daquilo que eu faço, comecei a tomar gosto pelo assunto arte e brinco, brinco de ter coisas, não me considero uma colecionadora, nem tenho essa pretensão. Eu acho que o mundo de hoje é muito democrático, temos maneiras, gravuras, artistas novos, tem muita maneira de trazer coisa bonita e boa para casa, sem necessariamente se gastar muito. Eu gosto de pendurar, até ter uma coisa meio exagerada aqui, principalmente nessa minha casa, de aproveitar todas as paredes possíveis e agora no jardim, já que as paredes estão acabando, a brincadeira veio para o jardim. Eu já faz algum tempo eu percebi que as feiras de design, elas falavam e falam de coisas já que estão sendo pensadas e produzidas há algum tempo. Um produto para chegar em uma feira, ou seja, para ser comercializado, ele já está há algum tempo sendo pensado. Eu criei uma dinâmica, um jeito de viajar meio buscando feiras de arte. Não que eu tenha ido em todas, em muitas, mas é uma coisa que me movimenta e para todo lugar que eu vou eu procuro pensar em quais são as boas galerias do país ou da cidade para eu dar uma olhada. Muito com a vontade de aprender, de treinar o olho. Uma vez eu ouvi que se você quiser ter um insight sobre a arte, vá nas grandes galerias aqui em São Paulo e peça para ver o portfólio deles, quem são os artistas novos, peça para ver os consagrados, já é uma aula e um exercício de treino de olhar. Bom, nessa nossa casa de pessoas com vidas bem agitadas, uma monta, meu marido viaja muito, eu mesmo muito sem horário, então a fechadura digital nos ajuda a entrar em casa e não perder chave, porque é um trauma a história da chave. Eu fiz uma área nova aqui em casa nesse momento, no primeiro momento pandemia, uma área nova meio multifuncional, uma nova sala de TV que no fundo era um canto fora da casa para quem precisasse fazer um call ou precisasse estudar mais ou trabalhar. Meu marido ficou muito em casa também, então eu fiz uma área seguindo a linguagem da casa e no fundo eu precisava das persianas de madeira para me proteger do sol, então ficou uma luz bonita, ficou muito gostoso esse uso e eu adoro que a persiana de madeira me permite controlar a luz e eu amo luz, então eu não gosto das cortinas que me tiram a luz, eu gosto sempre dessa, do translúcido, então eu consegui isso com essa persiana, que ela é de bambu na verdade, ela não é de madeira. Eu venho ao longo dos anos do meu trabalho comprando peças que me apaixonam e é muito gostoso, porque minha casa, eu tenho um movimento de mudar as coisas de lugar, da casa está sempre em transformação. eu tenho um puff de 3C de couro, que ele já foi minha mesa de centro do living, agora ele está nessa área nova, então vou caminhando com todas essas peças, cadeiras de desenho lindo, feitas pela Barauna, então tem coisas lindas aí. Numa última reforma que foi feita aqui em casa, na verdade penúltima, eu fiz essa nova cozinha, eu tirei uma cozinha a mais de serviço, eu conto para todo mundo que eu não cozinho, mas eu adoro o quente do movimento da comida, dessa coisa do abrir a geladeira, do meu amigo chegar e se sentir à vontade para servir o bolo, então a gente fez essa nova cozinha, eu fiz um grande balcão, balcão dessa pedra que eu sou apaixonada, de calacata maquiaoro. Eu tinha ido para a Itália, numa casa que a gente alugou, e eu vi essa pia de pedra maciça, e eu copiei aqui, então achei que ficou assim, é uma área muito importante para mim e muito gostosa, eu recebo, eu tenho um living gostoso, mas parece que todo mundo gosta de ficar nesse balcão, às vezes eu tenho que expulsar a turma de lá. Eu tinha um lavabo pequenininho na casa, um lavabo que eu tinha até que abrir a porta para fora, então nessa penúltima reforma de novo, eu transferi o lavabo para um canto novo da casa, deu uma importância maior para ele, fiz uma bancada linda, super sofisticada, com metal bonito, então acho que eu fui dando um upgrade na casa conforme eu fui me sentindo melhor decoradora. Eu ainda uso o termo decoradora, designer de interiores e tal, eu acho que não, acho que a gente faz decoração, a gente fala de design, a gente faz arquitetura de interiores, mas o nome vem da decoração. Música 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 Fala a verdade, achou que eu estivesse lá no Teatro Municipal, né? Mas não, estou aqui no lugar muito especial, no Ateliê dos Irmãos Fagundes, onde tudo começa. Aqui é feito a produção de instrumentos musicais clássicos, a família dos violinos. E aí, vamos lá conhecer o processo de produção dos instrumentos musicais? Sabendo os detalhes, matéria-prima, ferramentas. E aí, tá comigo? Então vamos lá! O luthier, ou também em italiano, liutaiu, tem origem do construtor de liuto, que é um instrumento medieval. Então aí que se originou o nome liutaiu, aqui no Brasil a gente se utiliza de luthier. E o que é esse luthier? É um construtor que transforma a matéria-prima, no caso a madeira, em um instrumento musical. Então o luthier é um artesão e também é um artista. É aquele que une essas duas funções para construir um instrumento e entregar na mão do músico, para sim o músico poder exercitar, executar a sua arte. O primeiro passo na construção de um instrumento musical está na escolha das madeiras. A gente procura ter bastante critério nessa escolha, para poder ter um resultado de excelência. Nós buscamos as madeiras na Europa, são madeiras que vêm do norte da Itália, tem o átiro também, que vem da Península Balcânica. O papel principal do luthier é também interpretar o material, as madeiras que ele tem em mãos. Ter a sensibilidade de interpretar aquela madeira, de saber qual é a espessura correta, a resistência ideal para o instrumento, para ele poder ter uma boa acústica e poder atender todas as exigências do músico. Então, o arco é um acessório, um instrumento muito antigo. Há registros que ele existiu na Índia há cerca de 5 mil anos antes de Cristo. Igualmente, os instrumentos de corda da família do violino, o arco a gente inicia ele escolhendo uma boa madeira. A madeira mais utilizada e recomendada para a construção desse instrumento é o pau-brasil, porque ele tem uma rigidez, uma dureza que permite que o som passe em alta velocidade. E isso, quando o músico vai tocar, ele sente essa resposta. Então, aqui a gente tem essa madeira, o pau-brasil, as crinas de cavalo. Essa crina é uma crina especial, que ela veio da Mongólia, uma região fria, montanhosa. Aqui tem essa parte do arco, que é o rolamento, que eu construí ali com fio de prata e fio de seda. O couro, onde o músico apoia o dedo. E o talão, que é um talão madeira em ébano, detalhes em prata também, madre pérola. E o botão, que também é feito em ébano e prata. E o botão, que também é um talão. Nós somos um escritório com 21 profissionais, todos arquitetos. A maioria de São Paulo, mas temos alguns arquitetos do Rio de Janeiro, Minas, Campo Grande. E dentro desse cenário é muito legal essa diversidade do time, porque a gente acaba trazendo costumes diferentes e traduzindo isso para o nosso projeto. Isso é muito bacana porque, como por exemplo, eu especificamente sou de Campo Grande, e a gente trouxe para dentro do nosso projeto os costumes de Campo Grande, que é receber as pessoas em uma área gourmet, em uma churrasqueira bem montada, em uma área gostosa de convívio. Então, isso a gente acabou trazendo para os nossos projetos e acabou deixando o nosso escritório com um DNA super forte para as casas de veraneio, que são as casas de final de semana, as casas de temporada. E é o nosso forte hoje no escritório. Para a gente, o processo de imersão, ele acontece em três momentos. No primeiro momento, a gente não tem como fugir de fazer uma parte técnica de um projeto de arquitetura. A localização geográfica, o clima de um projeto, o clima da região que esse projeto vai ser implantado, estudar o perfil natural de um terreno, a insolação, o norte, os ventos predominantes. Então, dentro desse cenário, a gente não tem como fugir dessa parte técnica. Depois de um estudo bem aprofundado dessa parte técnica, a gente tem um segundo momento, em que é a interação com o cliente. Então, a gente faz várias rodadas de entrevistas com esse cliente para entender toda a parte de necessidades especiais, o que esse cliente espera para um projeto, o que ele espera para a casa dele, como é a configuração da família desse cliente. Então, a gente acaba conhecendo essa família, cada reunião que a gente faz. Eu costumo falar que é uma experiência, é uma troca, em que a gente aprende muito e o cliente também abre um novo olhar para uma arquitetura, para o uso da casa dele, coisas que às vezes nem ele sabia que ele gostava, ou ele não se imaginava usando uma casa de veraneio e como isso ia funcionar, como ele gosta de receber. A gente costuma falar que é muito importante o que esse cliente tem, o que ele vai querer adquirir, para depois, então, pensar nas paredes que fecham esse espaço. Então, por isso que a gente chama da arquitetura do micro para o macro. Opa, opa! Oi! Fala aí, alumina ou madeira? Madeira, né? Aí! Madeira! Muito bom! Madeira de reflorestamento, sustentabilidade. Você já sabia, né? Já sabia. E por que madeira desses projetos? Ah, porque madeira é o que a gente sempre traz como conceito inicial do nosso projeto, os materiais naturais empregados em toda a obra. Você gostou? Eu adorei, até porque essas pessoas da Uniflex dão show, né? Sempre! Esse projeto é um projeto muito especial para a gente, que é um projeto inserido na Mata Atlântica. Então, assim, ele conta um pouco da história da cliente. Ela pediu para a gente esse mood mediterrâneo, com cores claras, muita madeira e branco. Por tratar-se de uma construção antiga, a gente optou por preservar toda a parte de estrutura. E quando a gente fala em sustentabilidade, o que tem mais impacto numa obra é o concreto e o aço. E aqui foi 100% preservada. A gente fez esse retrofit, modernizou a casa, trazendo para o estilo mediterrâneo, trocamos a cobertura, todos os revestimentos. A gente fez também toda a parte de tecnologia, inovação dos sistemas. Adotamos as placas fotovoltaicas, que produzem uma energia 100% limpa. Uma parte muito bacana aqui da história da casa é a parceria que a gente teve com esses clientes, que confiaram 100% nas nossas decisões, nas tomadas de decisões. Não é uma obra complicada, né? O retrofit é uma obra bem complicada. É inevitável que, ao longo do processo, a gente não encontre interferências e coisas que a gente tem que resolver de bate e pronto. Então, isso é uma coisa muito legal do perfil desses clientes, que toparam o desafio de colocar a casa praticamente abaixo, reconstruir e aceitar as interferências que a gente não conseguiria resolver no meio do processo. e acho que isso é uma das coisas que deixa essa casa super leve, com um astral bacana, e que todo mundo que vem aqui adora a casa. Uma das coisas que a gente tenta trazer para o nosso projeto é que a casa funcione como um grande filtro para esse cliente que vai chegar, ou que seja a casa de veraneio, ou que seja um apartamento em São Paulo, mas que ele entre em casa e sinta que a atmosfera mudou. A gente consegue, com uma iluminação intimista, uma casa com até ausência de informação. Uma casa em que você entre e sinta que é o momento de relaxar. Começa agora, Cultura e Design! Começa! Eu sou Nelson Lopes, sou um dos sócios diretores da Icon Design. A Icon Design é um estúdio de design automotivo. Eu e meu sócio, Márcio, a gente já trabalhou muitos anos com montadoras, no Brasil, no exterior. Então, eu sou Márcio Sartori, sou um dos diretores aqui da Icon Design. Nossa área de atuação principal é prejeção de serviços em design automotivo para montadoras. Por consequência, a gente acabou criando uma infraestrutura aqui na Icon de desenvolvimento de protótipos, de modelos, de superfícies 3D nos softwares 3D que a gente usa para desenvolvimento automotivo, que possibilita que a gente desenvolva uma série de outros produtos e atue em outras frentes que são de nosso interesse, que a gente considera interessante do ponto de vista de expressar nossa criatividade. Há cerca de alguns anos, a gente começou a concretizar um sonho antigo, que era a gente começar a trazer um pouco dessa qualidade do design automotivo para a indústria de produto. A gente já teve algumas oportunidades trabalhando para indústrias da linha branca, de outras indústrias de produto que não são exatamente automotiva. A gente conseguiu botar um pouco do critério de qualidade formal da indústria automotiva nisso, mas a gente quer ter mais autonomia. Para mim, o design seria uma forma de você conseguir expressar a emoção do ser humano através dos produtos, através de objetos, fazer com que eles, obviamente, cumpram a questão da função, mas, acima de tudo, eles sejam objetos de desejo. Os móveis que a gente está desenhando, as características que eles têm, eles são um ponto exato entre o processo Fabril, que é um processo também que a gente está desenvolvendo, com a tecnologia que a gente tem interna, com a tecnologia que a gente tem em alguns fornecedores da área automotiva, em se tratando não só de processo, mas de materiais também. Alguns produtos que a gente já está desenvolvendo, eles estão muito claros de onde que a gente tirou a inspiração. Então, por exemplo, a gente tem uma mesa de reunião que a gente desenvolveu, que as pernas da mesa, a seção da perna, ela é inspirada em elementos de carro de Fórmula 1, de automobilismo. Então, seção de barra, de suspensão, ou o perfil de uma asa de um aerofólio. Então, a gente busca todos esses elementos que são naturais, que a gente é apaixonado por isso, e coloca isso nos produtos de uma maneira elegante. A gente é consumidor de imóvel também, então, em algum momento, você passeia pelas lojas, você quer uma coisa diferente. O objetivo é fazer com que esses produtos tenham esse diferencial estético, mas que ele possa harmonizar com qualquer ambiente. Então, o foco principal é trazer os critérios, trazer a qualidade do desenvolvimento automotivo para o design de imóveis. É uma experiência muito bacana, especialmente para mim, porque eu comecei a me lembrar da época que eu era um estudante universitário, e a gente está sempre procurando a oportunidade de estar com pessoas que são da área, para dar orientação para a gente, de pessoas que já têm experiência. Então, sempre que eu posso estar junto do pessoal de universitário, do público universitário poder entender o que eles estão fazendo, de alguma forma cooperar, para mim é muito gratificante. Então, de cara, para nós aqui da ICO, a gente sempre teve essa tendência de dar treinamento, dar mentoria, então, é como se a gente estivesse em casa fazendo isso. Então, foi bem bacana ver o trabalho da galera aí. Mas a gente sentiu que são trabalhos, coisas que eu gostaria de ter na minha casa. Então, o nível que o pessoal atingiu foi bastante interessante, e eu tenho certeza que eu vou ver coisas ali que vão entrar no mercado, sem dúvida. Nesse pouco contato que a gente teve com os alunos lá, foram cinco grupos, cada grupo apresentou uma ideia para o mobiliário, e tinha ideias ali sensacionais. Nós estávamos aí com uma situação de restrição, de aulas presenciais, aquela coisa toda. E você vê como isso aguçou a percepção de necessidade para esse projeto em específico. O nível de criatividade foi muito interessante, foi bastante corrido. Vamos dizer assim, o suporte foi muito limitado, a gente teve poucas oportunidades, mas foi muito legal interagir com o pessoal e ver a qualidade ao que chegou alguns trabalhos ali. Alguns trabalhos a gente viu potencial de aplicação no mercado hoje. A gente olha, olha, isso aqui é uma necessidade hoje. E o produto ali, pelo menos ali, ao nível conceitual, estava pronto para começar o desenvolvimento. Então, foi muito legal. Bom, eu, na realidade, não havia escolhido a arquitetura, minha ideia era fazer moda, porque minha família tem confecção, eu sempre vivi no meio das máquinas, dos tecidos, dos modelos, e era isso que eu imaginei fazer. Mas no período que eu fui ingressar na faculdade, a gente não tinha faculdade de moda no Brasil, era o primeiro ano da Santa Marcelina, então era uma faculdade muito nova. E aí meus pais disseram, olha, não, por enquanto não, para fora do país, antes de fazer uma faculdade aqui, a gente acha que não é interessante, então, que tal arquitetura? Eu sempre gostei de interiores e sempre me interessei por arquitetura, mas não de uma forma tão grande a fazer a carreira. E aí eles me disseram, acho que Paco Rabanne ou Thierry Mugler eram arquitetos, enfim, alguns arquitetos estilistas dentro, obviamente, da área, quer dizer, existe uma relação entre moda e arquitetura. E aí eu entrei na faculdade de arquitetura no Mackenzie, e assim, desde que eu comecei, eu nunca mais pensei na moda da forma que eu pensava antes. Realmente, a arquitetura é um espectro muito maior, na minha visão, e também se relaciona com a moda, porque moda é modus comportamento, e arquitetura também se relaciona com esse momento, com o tempo, apesar de ser muito mais duradouro, apesar de ter um entendimento um pouco diferente do que a gente vai colocar na cidade, do impacto sobre as pessoas, a moda é mais rápida, a arquitetura é mais lenta. Então, eu acho que isso é algo que eu pretendo fazer até o fim dos meus dias. O escritório, ele se desenvolveu muito na área de hospitality, que eles falam de hotelaria, acho que isso vem da vontade que eu sempre tenho de viajar, de conhecer novos lugares, então essa ideia de conhecer novas culturas, de poder interagir com os locais e traduzir isso, é algo que realmente eu gosto muito. Mas uma coisa que realmente encanta, e eu acho que é o caminho que a gente está percorrendo, é trabalhar o que eu chamo de diálogo entre passado e presente, às vezes em prédios históricos, a gente agora fez um hotel na França, que é um hotel de mais de 150 anos, que é um ícone na região da Riviera, a gente teve a oportunidade de trabalhar lá dentro, de uma forma muito delicada, conhecendo a história, respeitando a história, e eu acho que aqui no Brasil a gente tem muito a aprender com isso, infelizmente a gente não cuida dos nossos monumentos, dos nossos museus, das nossas casas históricas, então é algo que eu gostaria de desenvolver cada vez mais, a gente está com uma outra proposta fora do Brasil, também num prédio histórico extremamente importante. Aqui a gente vai fazer um projeto que eu acho que vai ser incrível, num antigo convento no Ipiranga, então essa arquitetura de contato, e esse diálogo entre presente e passado, é algo que realmente me motiva, e a ideia era que a gente seguisse também nessa direção. Obviamente a gente tem outros projetos, não só na área de hotelaria, algumas residências, também extremamente interessantes, eu acho que cada projeto é único, essa é a forma que a gente trabalha, não existe uma repetição aqui dentro do escritório, que dá muito mais trabalho, posso te garantir, porque cada vez eu falo, não, agora vai de novo, não tem um detalhe que a gente vai lá e vai repetir tudo, parte do zero, porque a gente acredita realmente que o terreno é único, as pessoas não têm o mesmo RG, então toda vez que você começa um projeto, você deve iniciar isso do zero. E um outro espectro dentro do escritório que está muito bacana, é a parte do design em si, design de produto, que eu venho desenvolvendo há alguns anos, por curiosidade, por vontade, eu realmente acredito que arquitetura, arquitetura de interiores e design é só uma questão de escala, a diferença está na escala, então essa experimentação realmente virou um trabalho bacana, e eu venho fazendo isso ao longo desses últimos cinco anos, vamos dizer, mais profissionalmente. e eu sempre achei muito interessante, quando eu fui me aventurar no design, não foi há cinco anos atrás, primeiro foi há dez anos atrás, ou doze, numa indústria muito importante de armários, e aí o dono da indústria veio conversar comigo para eu fazer a loja dele, não para desenhar produto, e eu falei para ele, olha, como é que está a sua indústria? Ele falou, está muito competitiva, porque obviamente todo mundo viaja, copia de milão, então a diferença fica a preço. Aí eu falei, ah, eu queria desenhar para você, ele falou, Deus me livre, assim, porque vocês entendem, arquiteto não entende nada, ele falou, vocês entendem nada de indústria, vocês entendem nada de tempo de indústria, vocês vêm com um monte de ideias sem resolver e acham que a gente vai fazer isso acontecer. Aí eu dei risada, ele falou que você está rindo, porque você está parecendo meu pai, que trabalha na indústria e sempre falava isso, né, de alguma forma a gente não entender o tempo da indústria. E aí eu fiz uma coleção, desenhei, desenvolvi ela sozinha e levei para ele. Então eu acho que, aí a partir daí começou uma relação muito interessante de trabalho, e isso fez com que a própria marca dele, que é uma marca muito forte, ainda se estabelecesse fora do Brasil, porque ele tinha produtos diferentes daqueles que vinham de fora, então produtos autorais. E aí eu entendi que realmente existe espaço, né, é o que eu falo, existe espaço, acho que tem que só romper algumas questões, né, alguns paradigmas aí, né, de ideias pré-concebidas. E na parte da indústria moveleira, a mesma coisa, não foi dessa forma, eu recebi um convite de uma indústria que eu respeito muito, que é muito séria, que tem 50 anos e que já estava precisando de um ar novo, de um frescor. E aí eu estou desenvolvendo essas coleções, linkando sempre o manual, o artesanal, ao industrial. Então existem peças como o balanço, o grano, várias peças, peças com vidro soprado, então fui resgatar famílias que, enfim, que tinham as vidrarias e já estavam com os fornos parados, né, terceira geração de família veneziana que soprava vidro, para criar um produto que pudesse entrar numa escala industrial. Então é possível trabalhar essa delicadeza, né, do artesanal, desse conhecimento ancestral de muitas famílias que carregam, que eu acho isso super importante, que a gente não pode deixar isso, na minha opinião, acabar, com esse tempo, essa velocidade da indústria que tem uma outra relação. Então esse é o desafio que eu estou curtindo fazer aí dentro dessas linhas, e tem várias peças aí que depois eu vou passar para vocês. Gosto muito de trabalhar no Brasil, mas também gosto de explorar outros continentes, de novo, né, e levar um pouco do que a gente tem para os locais, né, que eu acho que durante muito tempo, né, essa visão de ser colonizada, no sentido de tudo vem para cá, né, o design vem para cá, tudo a gente tem que olhar para fora, acho que a gente mudou um pouco o fluxo. E é isso que eu acho interessante, você ter essas trocas, de novo, estabelecer esses diálogos, não só aqui nacionalmente, mas internacionalmente, né, acho que esse é um dos pontos que a gente vem trabalhando, e aí surgiram projetos muito interessantes que em breve, acho que vai dar para falar ou até filmar. Então, o que é design? Design é tudo aquilo que circunda a gente, né, se você for pensar a relação do design, você tem o design industrial, design das embalagens, o design da moda, o próprio design de interiores, de produto. Então, eu acho que no mundo moderno contemporâneo, tudo aquilo, eu estou sentada aqui, qualquer relação que eu tenha dentro dessa sala, alguém desenhou. Acho que é tudo aquilo que circunda a gente, o que se relaciona com a gente, acho pouco valorizado dentro das camadas e das esferas, e acho que cada vez mais vai ser importante para o nosso dia a dia, principalmente o que a gente viveu na pandemia, a gente entendeu como é importante a gente se relacionar com os objetos, com os elementos, com a nossa casa, com os espaços. A gente tem que ficar um pouco mais de olho e dar mais valor para isso também. O design é a forma, é a interface, a hora que a gente pensa como é que o consumidor vai interagir com esse produto. São as cores, são os acabamentos, é a combinação de um produto com o outro. Então, o design é um pilar fundamental, é super importante. Agora, a tecnologia também. Agora, é interessante que a tecnologia por si só não serve para nada. Então, nós temos que entender como é que a gente aplica essa tecnologia respondendo a alguma demanda, algum problema desse consumidor. Então, para quem tem coifa em casa. Então, se a gente fizer uma pesquisa, ou fazer uma pesquisa rápida, nós vamos perceber que a principal reclamação de quem tem coifa em casa é o ruído. É um produto muito ruidoso. Então, onde é que entra a tecnologia? A tecnologia entra em desenvolver componentes, motores, uma vedação diferenciada, enfim, para que o produto entregue a performance que o consumidor deseja com baixo nível de ruído. Então, aí entra a tecnologia. E hoje a Frank consegue ofertar produtos como esse que eu falei, com alta performance e nível de ruído, que praticamente você não escuta que o produto está ligado dentro da sua cozinha. Se a gente olhar um pouquinho para trás, nos últimos anos, a cozinha passou a ser a estrela principal da casa. As próprias varandas gourmet, os espaços integrados dentro da casa. Então, isso é um movimento que já vem acontecendo. Agora, se a gente olhar um pouco para frente, esse momento que a gente vem atravessando, que a gente está ficando cada vez mais em casa, a cozinha está mais em evidência ainda. E essa é uma parte interessante, que pessoas que não cozinhavam, passaram a cozinhar. Pessoas que cozinhavam, foram atrás e estão cozinhando melhor ainda. E passaram a interagir mais com seus eletrodomésticos, com suas cubas, com os equipamentos que estão na sua cozinha. E esse comportamento deve permanecer pelos próximos anos. As pessoas viram que é legal cozinhar em casa, é legal cozinhar com a família. Para quem mora nas grandes cidades, acostumados sempre em restaurante, comer fora, as pessoas reaprenderam a fazer isso dentro das suas casas. Então, eu acredito que nos próximos anos, isso deve ser uma tendência. Todos os países, todas as empresas, querem crescer e querem se desenvolver. A gente só não pode esquecer que nós temos uma única terra e os recursos naturais são finitos. Dentro do Grupo Frank, nós temos hoje 17 indicadores de desenvolvimento sustentável. No ano passado, na nossa fábrica de Strecno, na Eslováquia, nós fizemos algumas melhorias de processo e retiramos todo o uso de papel. Então, hoje não existe nenhum papel dentro da manufatura. Com isso, nós conseguimos reduzir a emissão de CO2. E nós publicamos, no ano de 2020, uma 10% de redução dentro de todo o grupo das emissões de CO2. A nossa fábrica da Argentina, nós operávamos até o ano passado com empilhadeiras movidas a gasolina. Todas as empilhadeiras foram transformadas agora a serem movidas a energia elétrica. A nossa fábrica de Joinville, aqui no Brasil, em Santa Catarina, hoje toda a água utilizada dentro da manufatura, ela é captada da chuva. Então, a gente não consome absolutamente nada de água da rede. Toda a água vem da chuva. Então, essa é mais uma forma. Mais um exemplo interessante é a nossa manufatura da China. Nós fizemos uma melhoria de processo para aproveitamento de recirculação de água, onde nós conseguimos reduzir dentro daquele site um terço o consumo de água. Isso representou uma redução de 5% de todo o consumo de água da Frank no mundo. Então, são através de iniciativas como essa que a gente se compromete com o desenvolvimento sustentável. Esse é o handpan. Ou handpan. O instrumento que esses fabricantes faziam chamavam hang. E aí, muita gente falava hang drum. E o steelpan? O steelpan é o pai do handpan. Esses fabricantes iniciais que fizeram esse instrumento, eles faziam esse steelpan. E depois, eles tiveram essa ideia de fazer um... como se fosse um steelpan para a gente que faz música com as mãos, percussionistas. A pessoa, quando ela vai encomendar um instrumento, ela vai escolher primeiro a tonalidade que ela quer utilizar e o número de notas. E aí, eu vou fazer um planejamento do que dá para ser feito para colocar no instrumento. Então, quanto mais grave é o instrumento, menos notas eu consigo colocar. Quanto mais agudas, mais notas eu consigo colocar. Mas tem um número limitado de notas. Essa é a nota principal que dá a tonalidade. Por exemplo, esse aqui, ele é um si menor. Então, essa nota é um si. Cada campo que vocês verem aqui é uma nota. Então, aqui é uma nota. Nossa! A sensação de tranquilidade, né? De reflexão. Essas aulas de yoga, ele ficou muito conhecido também, né? Sim. Nessas práticas. Bora tocar. Eu quero ouvir eles tocarem, amiga. Tocar é um pouco ousado. É, e quero tentar também. Vamos tentar. Bom, então a gente está aqui com dois instrumentos da Andrômeda, eu e o Vitor. A gente vai tentar tocar de um jeito que os dois soem legais, porque eles são instrumentos de tonalidades diferentes. Então, eu vou revezar com ele, até para vocês ouvirem que também é legal tocar com instrumentos de tonalidades diferentes, só que respeitando o silêncio de cada um, né? E aí E aí E aí E aí E aí Então foi isso, um prazer conhecer o Handpan. Adoramos, né, Má? Achei incrível, é um instrumento muito curioso, muito legal. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. E o som é terapêutico. Maravilhoso, gente. Previdenda por esse país, pra ver se um dia eu descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, pelo setanto. Viva o Nordeste! Fala, Leblon! Fala tu, meu caro garoto. O É Pra Lá Que Eu Vou de hoje tá muito especial. Estamos aqui em Porto de Pedras, Alagoas, como você bem disse. Mais precisamente, aqui ó, na Praia do Patacho. Olha! Por que Patacho, hein? Opa, 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 com licença. Por que Praia do Patacho? Ah, essa eu não fui com vocês pra Alagoas, mas eu conheço a história. Não confundi com os patachós, que são uma comunidade indígena, mas a Praia do Patacho é por causa de uma embarcação holandesa que atracava lá e tinha o nome do Patacho. Então a comunidade local acabou chamando aquele local de Patacho, com o nome da embarcação. Mini Calan? Caraca, hein, Leblon? Você sabia, você sabe mesmo, hein? Então vamos fazer o seguinte, mostrar pra turminha um pouco dessa região. Tem peixe em boi, tem essas praias com esse azul maravilhoso. Um, dois, três... É pra lá que eu vou! Alagoa, vamos lá? Alagoa! Ih! Ah, meu caro galã! O é pra lá que eu vou de hoje, fala sério, tá de parabéns! Ah, Leblonzinho, realmente a gente se deu bem. Enfim, o Caribe! Caribe? É, meu caro galã, é o seguinte, aqui em Alagoas, Maceió, essa região toda aqui, é conhecida como o Caribe Brasileiro. Olha isso, não tem como eu não queria ficar aqui pra sempre. É lindo demais, até debaixo d'água, cara. Bem-vindo à Praia do Patacho, meu caro galã! Balança, meu filho! Caribe Brasileiro! Caribe Brasileiro! Leblon, você podia dar uma empurradinha e lá buscar uma água de coco pra mim, né? Uma água de coco? É? Até que é uma boa, né, cara? Vai lá, pega lá. Não, agora nós vamos ficar por aqui, vendo? Quando você voltar, eu fico nessa rica aí, dando uma descansando. Esquece o negócio de comida, tranquilo, vamos curtir a natureza, pô! Ah, Leblonzinho, mas Alagoas não é só esse mar azul, esse lugar lindo. Arthur, você sabia que na Praia de Paripoera tem os recifes de corais mais lindos do mundo? Sim, porque aqui nessa região há a formação de piscinas naturais, o que facilita é muito a observação. Além de ser uma delícia, né? Essa praia faz parte da era de proteção ambiental da Costa dos Corais. A preservação, meu caro galã, dos recifes de corais garante grande biodiversidade, entendeu? Pois faz parte do habitat natural de um monte de espécies, moluscos, babíferos aquáticos, é cheio de vida lá embaixo. O Leblonzinho, eu gostei mais, me diz uma coisa. Aonde você aprendeu isso? Ah, assistindo meus programas da Sky, né? O Leblonzinho aqui não vive só de série. Eu assisto de tudo. Segura essa, meu caro galã. Você sabia que essa era de proteção que eu te falei é a maior unidade de conservação federal marinha costeira do país? Ela é pioneira na proteção de recifes de corais e possui mais de 400 mil hectares. Ela foi criada em 1997, que é considerado o ano internacional dos recifes de corais. Poxa, Leblonzinho, você arrasou, hein? É, meu caro galã. A Sky tem muita variedade de conteúdo e diversão. Tem filmes, séries, jornalismo ao vivo, esporte e desenho. Isso tudo e muito mais eu aprendi num programa que vim na Sky. Ai, eu tenho uma sugestão. Eu não deveria mais ser o LL. Eu deveria ser agora o LLI. Leblon, lindo, inteligente. Ai, já tá se achando de novo, hein? Não, com a Sky eu não acho. Eu tenho certeza. Ah, tudo certo. Tem assistido o Couture Design? Aqui é a Lagoas Pegas, eu tô sabendo. É isso aí. Tchau, migão, não esquece, hein? Aproveita e avisa lá os seus au-au-amigos, né? É, avisa ele, pô. É quinta-feira, tá? Às 20 horas. Na cultura! Cara, aqui é o caminho, é o Túnel Verde. Túnel Verde. E aí, vamos lá conhecer? Vamos. Vamos lá, partiu. Você não sabe o que aconteceu aqui, dia 6 de janeiro de 1860. Sério? Aqui? Aqui. Nesse lugarzinho aqui, uma pessoa muito especial parou pra dar um cochilo, dar aquela descansadinha, sabe, depois do almoço, antes de subir até lá em cima no farol pra ver aquela vista. Quem? Como quem? Dom Pedro II, Leblon. Dom Pedro II, cara. Nossa, 6 de janeiro? 6 de janeiro. Nossa, pertinho do Réveillon, hein? É verdade, hein? Será que Dom Pedro, cara, passou a virada lá em Milagres? Pô, ele pode ter estacionado o cavalo e tal, curtido lá. Ah, curtidinha, tomado umas e outras. Aí, toma aquela ressaca. Aí, eu vou subir o farol pra conhecer, pra ver essa vista lá de cima. Parou aqui e deu uma descansadinha, pra dar aquela relaxada, né? Dom Pedro é brabo, hein? Ah, tem história, hein? É. Mas, Leblon, se Dom Pedro pode, eu também posso. Eu vou dar uma descansadinha aqui. Hã? Só que Dom Pedro não tinha um parceiro como você, né, cara? Então, você vai lá, busca uma comidinha pra mim. Enquanto isso, eu vou dar um descanso aqui, tá? Não, 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 não. Que descanso o quê? Cara, a gente tá aqui, Alagoas, Porto de Pedras. Tem um monte de coisa pra gente conhecer e mostrar pra turminha da Cultura Design. Vamos lá fazer o que a gente tem que fazer, depois a gente pensa nisso aí. Tá, mas não dá pra comer antes de subir isso tudo aqui? Não, é cedo ainda, cara. Tem muita coisa pra gente fazer. Vambora. Vamos lá conhecer o farol comigo. Já tô sem energia. A vista lá de cima é legal pra caramba, cara. Você vai gostar. Esquece esse negócio de comer toda hora. Olha esse sol, cara. Eu subi até lá em cima. Mas eu tô ficando sem energia. É primavera, é verão. É que primavera, ô, Leblon. Você tá no Nordeste, que você quer falar de primavera, ô? Pois é, cara. Olha essa luz aqui. Ah, se Dom Pedro subiu, a gente também subiu. Vai lá, vai lá. Tá pesado? Era melhor segurar o mini galã, hein, cara? Pô, Leblon é bonito aqui, hein, cara? Pô, tira uma foto minha lá. Que? Vai lá, nem Dom Pedro tem foto aqui, pô. Eu quero. Afogado, hein? Vai, bem espontâneo, espontâneo. E aí, meu cara, Galvão? Cara, mas pelo que eu entendi, você disse que ia pegar uma lancheirinha, tipo uma marmita. Mas isso aqui é uma mala de comida. Tem que me dar pra dar uma semana aqui, cara. Não. Isso aqui é só lancheirinha pra, sabe, aquele bilisquinho e depois o... Bilisquinho? É, o lanche entre o café da manhã e o almoço. Caraca. Pô, tá bonito isso aí, hein, cara? Quer dividir comigo? Vamos dar uma coisinha aí. Não. Não? Passei pra conhecer o peixe boi? Peixe boi. Foi maravilhoso. Na verdade, eu achei que a gente ia abraçar o peixe boi, bater palminha com o peixe boi, nadar com o peixe boi, mas não foi bem assim. É, mas você sabe que o peixe boi é brincalhão, né? Sim, mas ele tava bem envergonhado, viu? Aparecia, botava assim, o narizinho pra fora e mergulhava de novo. No final a gente viu só aquela manchinha assim, viu que ele é grande. Tem alguns ali que pesam até 800 quilos. 800 quilos. O outro lá, que tinha o nome de José, pesava uma tonelada. E aí, o tempo aí embaixo tá legal? Mini galã cresceu, hein? É, minha mãe me deu fermento aí. Opa, opa, vocês sabem quantos quilos come um peixe boi por dia? Opa, essa você é comigo, falou em comida, em torno de 500 quilos por dia. Caramba, tá no palio aí. Tá quase igual eu. Peixe boi e eu. Caraca, como tem artesanato nessa terra. É tudo muito lindo. Todos esses coqueiros que embelezam a região de Porto de Pedras servem de matéria-prima pra esse artesanato. Um grupo de mulheres pegam as folhas desse coqueiro, cortam bem fino e deixam no sol, em torno de três dias. Depois, junto com a fibra e fio de algodão, tecem e formam esse artesanato incrível. Quero ver se você lembra o nome das irmãs com L, lá de Maragogi. Eu vou começar. Lourinete. Loudinete. Luzinete, eu lembro. Ah, eu lembro da Linsinete. Eu lembro da Longinete. Não, aliás. Lourinete, Laudinete, Lucinete, Lindinete e Ligiete. Ah, e a gente tem o LL. Você sabe quem é? O Leblon, né? Leblon o quê? Oi? Leblon lindo. Posso entrar pra sua família, hein? Do L eu posso ser o Leã. E aí? Leblon lindo. Eu vou passar por aqui. O Leblon lindo. Transcrição e Legendas Pedro Negri